Olá Brasil, nessa participação especial aqui no campo, gostaríamos de mostrar um pouquinho mais como este produtor da fazenda aqui em Terenos, no Mato Grosso do Sul, está fazendo para driblar as suas dificuldades, melhorar suas pastagens, diminuindo os custos e aumentando a produtividade. Nesta participação, gostaríamos de mostrar algumas maneiras de fazer uma reforma de pastagem de baixo custo. Vamos mostrar os erros e os acertos. Gostaríamos que senhoras e senhores tivessem sucesso na sua propriedade rural. Com esse objetivo, gostaríamos de mostrar passo a passo o que aconteceu nessa propriedade, o que senhoras e senhores poderão modificar, copiar e levar de sugestão para a sua propriedade também. Pessoal, esse piquete que senhoras e senhores estão observando é o seguinte, era toda formada com esse capim aqui, braquiária dicioneura. Essa dicioneura estava cansada e aí o produtor queria fazer implantação das gramíneas apenas com o plantio da passagem da niveladora e semeando já junto. Nas áreas que a dicioneura não estava 100% degradada, que tinha bastante massa, que não cortou muito bem, ficou assim, quase toda ela de dicioneura. Mas se a gente andar dois, três passos e a gente poder mostrar, olha como é que aconteceu. Então, a gente está aprendendo ainda a maneira correta de a gente trabalhar com esse aspecto. Olha que legal, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Nessa pastagem, o produtor resolveu colocar o estilosantes campo grande, ela aparece aqui, o capim andropógono, aliás, aqui está o capim andropógono, tem as braquiárias e tem o estilosantes campo grande e campo grande também aqui dentro. Então, esse é um exemplo de uma parte que ficou muito bem formada, mesmo dentro desse processo. Então, o que a gente aprende aqui? Que as pastagens que estiverem bem degradadas, bem cansadas, com uma niveladora que corte bem o solo, a pastagem vem formando atrás. Mas, se as pastagens estiverem bem formadas ainda e tiver bem fechado o solo, quase não germinou nada das outras braquiárias. Então, a gente tem aprendido dentro desse princípio, uma maneira mais simples. Nós vamos mostrar agora, um pouquinho de como foi o plantio desse processo. Então, acompanhe nessas imagens que estão aparecendo agora, como foi o plantio. Simples, prático e barato. Um dos principais motivos por que o produtor resolveu trocar esse tipo de capim, é principalmente por causa do problema com as cigarrinhas. Então, se a gente observar aqui, essa espuma aqui, é onde são depositadas as larvas da cigarrinha que trazem os prejuízos dentro dessa pastagem. Na hora que o produtor mais precisa dessa pastagem, vem o ataque da cigarrinha e acaba amarelando as plantas dela e diminuindo o teor de proteína e diminuindo a produtividade da propriedade. Por isso, ele resolveu introduzir novos capim, como a piatã, o andropógo e o chulosã. Os motivos ao qual o produtor resolveu utilizar o andropógo, o capim andropógo, que também foi lançado pela Embrapa, é essa arquitetura dela e principalmente por causa desses pelos que a gente está vendo aqui. Está vendo esse espelhinho aqui, gente? O que acontece? Ela diminui, ela dificulta a passagem do carrapato aqui para cima. Pode ver que no pé dela é muito difícil a incidência das cigarrinhas. E a gente vê muito pouco, ouviu falar, o ataque do percevejo castanho nela. Então, é uma planta extremamente macia, produtiva e que consorcia-se muito bem com o chulosã de campo grande. Então, essa é a característica desse andropógo, que também realmente vai trazer bastante sucesso dentro dessa propriedade. Nessa pastagem aqui, a gente consegue ver totalmente a diferença de uma formação. A gente estava agora gravando num piquete ao lado, que foi feito da seguinte maneira. Pegou-se a grade niveladora, com a plantadeira em cima, veio riscando o solo e plantando. Aqui, o único processo de diferente foi passar uma mão de grade home antes de passar a niveladora. O que a gente percebeu? Aliás, o que o pessoal que estava fazendo o plantio percebeu e passou para a gente? Quando se passa a grade home, corta melhor a pastagem que está antes. E aí, vem com a grade niveladora mais a semente, a plantadeira em cima, e ficou toda essa formação bonita, maravilhosa. Então, a gente consegue observar o quê? Que o capim BRS piatã está muito bem formado aqui. A única coisa que nos preocupa um pouquinho, tem bastante estilosantes campo grande aqui embaixo, mas está na hora de colocar o gado, um gado talvez leve, né? Para dar uma pisoteada, uma pastoreada, para que realmente dê luz para o estilosante campo grande e essa formação se aperfile melhor também. Então, essa é uma dica especial. E a gente está aprendendo, dentro desse aspecto, uma formação bonita, uma formação que realmente traz toda a exuberância, todo o objetivo das sementes por gordo, junto com os produtores realizados. Essa parte que chama a atenção é o seguinte, dentro dessa formação, um dos critérios principais é a utilização dos estilosantes campo grande, né? Aqui já é um solo mais avermelhado, né? A gente pode ver um solo arenoso mais avermelhado. E a gente consegue ver a arquitetura dos estilosantes campo grande. Ela está no meio dessa pastagem da braquiária, né? E pode ver uma característica muito importante. A braquiária, ela tende sempre a crescer mais rápido do que os estilosantes campo grande. Aqui os estilosantes estão indo muito bem, principalmente por causa da luminosidade. Mas, daqui para frente, o produtor vai ter que dar uma cortada aqui, né? Nessa ponta aqui, com o gado, dessa maneira assim, com animais mais leves. Para quê? Para que o estabelecimento dos estilosantes campo grande acompanhe ela. O que vai acontecer? Quando cortar aqui, ela vai dar luz para os estilosantes continuarem a crescer e se estabelecer. Então, se manter o equilíbrio dessa maneira, a gente vai ter tanto as gramíneas quanto as leguminosas, que é o estilosante campo grande no caso, fazendo a fixação biológica de nitrogênio, melhorando o sistema, dando proteína e dando carboidrato. Dando proteína e dando carboidrato. Esse é o resultado final que gostaríamos que tivesse na propriedade dos senhores. Pessoal, por causa do uso excessivo do pasto, a rouba do boi não estava compensando. Às vezes a gente teve uma seca prolongada. Acabamos fazendo isso, rapando o pasto demais. E quando a gente acaba judiando do pasto demais, o que acontece? Acaba tendo bastante invasora como essa. E essa aqui é uma realidade de muitas propriedades rurais. E esse produtor vai ter a oportunidade de mostrar um pouquinho o que ele fez. Olha que interessante. Nesse piquete, a juquira tomou conta, e a pastagem estava bem degradada, bem rapada, tem um pouquinho de pasto, mas a gente consegue ver que não está sendo bem produtiva. Então, bem ao lado aqui, a gente vai ter a oportunidade de mostrar o que estava acontecendo aqui, e como estava antes esse piquete ao lado, e a gente vai ter a oportunidade de mostrar. Acompanhe com a gente. Aqui, senhoras e senhores podem ver, é só um corredor que divide um pasto do outro, e ela estava suja do mesmo jeito antes de fazer o plantio. Olha que interessante. Parece uma outra realidade, não parece? Mas a gente fez justamente isso. Saímos de lá, onde o piquete aqui estava do mesmo jeitinho que lá, o que o produtor fez aqui? Ele deu duas mãos de grade, jogou a semente e passou a niveladora. Então, aqui é a realidade que está acontecendo. O capim está vindo agora, o xilosantos está crescendo no meio, capim BRS piatão, tem um pouquinho de andropógo também aqui no meio, e a gente consegue ver uma formação muito simples, muito barata, e a gente consegue ver a eficiência desse plantio. Então, essa é a dica que a gente quer dar para os produtores. Que os produtores que têm aquele tipo de situação, que nós acabamos de mostrar, que estava aqui também, possa ter uma pastagem como essa. É muito simples, muito prático. Então, o que o produtor fez aqui? Só recapitulando, deu duas mãos de grade pesada aqui, naquela situação, nivelou, jogou a semente, e passou uma niveladora para dar uma enterrada na semente. Então, realmente, esses cuidados foram feitos, e está aqui uma pastagem bem formada. O pessoal que ficou curioso para saber como foi feito o plantio dentro dessas propriedades rurais, a gente vai ter a oportunidade de mostrar. O primeiro passo aqui, foi baixar um pouco a pastagem com o gado em cima, e logo depois, passar a grade home nessa área aqui, justamente para dar uma mexida no solo. Então, a gente vai ter, acompanhando agora, é um maquinário simples, e a gente está vendo que, realmente, a gente vê a grade home passando, né, e cortando o solo. E esse corte, é um corte que, realmente, vai fazer uma remoção do solo, vai trazer todo um trabalho eficiente, justamente para depois fazer o plantio em linha. Aliás, em linha não. Então, depois fazer o plantio na semeadora que a gente inventou aqui. Então, a gente está acompanhando todo o processo da grade home aqui na área. O que o produtor fez? Ele queria fazer um sistema meio que de plantio direto, né, e queria utilizar as ferramentas que ele já tinha dentro da propriedade. A primeira coisa que ele pegou foi uma grade niveladora. A grade niveladora sempre foi utilizada dentro da pecuária, tanto para a agricultura também, para nivelar o solo. E nessa situação, o que ele fez? Fez um eixo ligado ao próprio disco, do eixo do disco da grade niveladora, e junto com ela, colocou uma corrente para poder girar uma outra roldana, que está ligada ao eixo dessa plantadeira, né, que aqui dentro está a semente da braquiária e do estilosante campo grande. Então, ao momento que roda o disco da grade niveladora, automaticamente roda o eixo da plantadeira. Toda vez que ela faz um giro, aqui ela vai sair a semente. Quando aqui sai a semente, ela cai nessa superfície e esparrama sobre o solo. E depois de esparramado, então, aqui embaixo ele vem com esse cambão aqui, que é bem pesado, né, essa estrutura de ferro, meio para enterrar a semente, né, ou compactar o solo para dar uma possibilidade, então, do contato da semente com a água. Então, é uma estrutura simples. Esse produtor está fazendo dessa maneira, a gente vai acompanhar no campo. E lógico que essa aqui é a primeira ideia que ele teve. Então, tem tudo para melhorar, e cada ano vai ser melhorado. E a gente está aprendendo junto com esse produtor aqui. Então, aqui, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar um pouquinho mais o processo dela. Ela está meio aberta, ela não está 100% aberta. O disco da frente vem cortando o solo. E atrás aqui, Então, a gente vai acompanhar essa engrenagem ser rodada, então. Vamos... Bem devagarinho, o tratorista vai trabalhar para a gente. Então, toda vez que roda essa engrenagem de baixo, essa engrenagem de cima também roda. Aqui, toca o eixo, então, da parte onde cai a semente. Então, aqui, toda vez que vem girando esse eixo aqui, ao lado, vai caindo a semente aqui. Aqui, é a semente, é a semente da braquiária misturada com o xilosante campo grande. Então, quando ela é arremessada aqui, ela se espalha. E depois de espalhada, ela vem para esse solo e atrás aqui, vem, atrás dessa corrente, essa estrutura que veio meio compactando o solo, como senhoras e senhores podem ver, para que exista a melhor germinação da semente. Então, vamos acompanhar um pouquinho mais. Do outro lado ali, né, o que está acontecendo do outro lado? O produtor resolveu colocar um outro tipo de semente, que é a semente revestida do andropógon. Aqui, como ele teve um problema sério, por causa da braquiária de cumbis, que sempre entrava a cigarrinha, ele resolveu colocar o andropógon, que também, ele teve um problema aqui do ataque do percevejo castanho. Então, vamos acompanhar um pouquinho mais como que está indo o processo de jogar a semente. Novamente, a gente pode acompanhar como é fácil a caída da semente e quando ele vem aqui, ela vem esparramando aqui. E toda vez que esparrama, ela vai caindo ao solo. Então, esse é o processo que esse produtor inventou para que realmente pudesse trazer um equilíbrio para essa situação. Então, maiores informações, senhoras e senhores podem ligar 0-67-33-58-2500. E agora, nós vamos dar uma pausa aqui, vamos lá onde já foi plantado e mais ou menos está com 60 dias de plantio para a gente ver esse resultado em loco. É, pessoal, está chegando mais um final de uma participação da Sementes Boi Gordo aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Tudo aquilo que falamos durante a programação foi justamente para quê? para que cada produtor rural tivesse a oportunidade de ter uma pastagem bem formada e maravilhosa como essa. Todo o trabalho do japonêsinho, de toda a sua equipe que realmente contempla a equipe da Sementes Boi Gordo é justamente para que essa pastagem assim esteja dentro da sua propriedade rural. Temos apanhado todos os dias junto com os produtores, aprendendo a cada dia uma maneira nova de plantar, uma maneira nova de criar e cada dia que passa a gente fica mais entusiasmado de ver um resultado como esse BRS Piatan sendo implantado de uma maneira mais simples. A gente vê também o Capi Andropoga uma cultivar que esse produtor estava buscando por causa do ataque do percevejo castanho. E outra coisa muito importante muita gente está achando nossa que pastagem bonita cadê o Chilosantos? O Chilosantos Campo Grande está aqui lógico que realmente a gente está conseguindo observar uma coisa importante a pastagem cresceu demais e como as pastagens crescem muito o Chilosantos Campo Grande está aqui no meio mas ela está apanhando um pouquinho então está na hora de a gente aprender também dar uma tosada nessa pastagem aqui e colocar os animais para comer e degustar dessa pastagem afinal é assim que o produtor ganha dinheiro não é mesmo? Então a gente fez um trabalho justamente para que senhoras e senhores encontrassem uma outra maneira de fazer o plantio não estou dizendo que isso é o certo mas estou dizendo que isso é mais uma nova alternativa gostaríamos de aprender mais com senhoras e senhores produtores levar mais conhecimento para que senhoras e senhores tenham muito mais sucesso na sua propriedade rural nós sempre estaremos de braços abertos nosso telefone está aqui embaixo 0 operadora 67 3358 2500 uma equipe inteira guarda de braços abertos a sua ligação queremos mudar transformar criar novas oportunidades estar junto com senhoras e senhores produtores para ter pastos como esse para ter resultados positivos para o agronegócio a nossa participação vai ficando por aqui agradeço muito a audiência de senhoras e senhores produtores de todo o Brasil muito obrigado até a próxima a próxima a próxima O que é isso?